Atenção! Começa agora uma teleaula de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 15. Bons estudos! A situação é a seguinte. Te pedem para escrever uma carta, um ofício, um memorando ou um bilhete que seja. E nada de você conseguir encontrar as melhores frases, as palavras certas. Você já viveu algo semelhante? Pois eu já. E aí vem aquela dúvida cruel. Como eu devo dizer isso? Na aula de hoje, nós vamos ver uma situação que envolve esse tipo de dúvida. Mas como é que eu devo dizer isso mesmo? Paulo conhecia a Virgínia já há um bom tempo. Os dois trabalhavam na mesma fábrica, mas ele ainda olhava para ela como se nunca a tivesse visto antes. Paulo observava cada passo de Virgínia com a curiosidade de um cientista. Sabia todos os seus movimentos. Conhecia cada um de seus passos. Aquilo sim era paixão. E paixão das bravas. E era justamente na fila para bater cartão o momento em que Paulo melhor conseguia apreciar sua amada. O que de início parecia ser apenas uma brincadeira, estava ficando cada vez mais sério. Por mais que Marcos falasse, 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 Paulo nada ouvia. O máximo que ele conseguia fazer era balançar a cabeça e esboçar algum sorriso, tentando disfarçar o que já parecia indisfarçável. Ela é muito bonita. Todos os dias, ela chega ali na entrada principal, põe a bolsa em cima do balcão, tira o crachá, prende na blusa, dá um sorriso para todos, bate o cartão e diz, bom dia, gente. Não tem mais jeito. Paulo está irremediavelmente apaixonado. Virgínia se afasta e seu pensamento voa. Um pensamento que é bruscamente cortado pela voz de Marcos. A Fernanda é muito bonita. Muito bonita. Só que não olha para ninguém, né? Para de sonhar que está na hora do serviço. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, rapazes. Olha, Paulo, está faltando papel, carbono e outras coisinhas. Faça o favor de pedir lá no almoxarifado. Paulo parecia enfeitiçado. Fazia suas tarefas como se fosse uma máquina. Por mais que tentasse se concentrar, seu pensamento sempre ia longe. Bom dia, gente. Bom dia, gente. E agora? Será que o Paulo vai finalmente conseguir se concentrar e escrever a solicitação de material que seu chefe pediu? Parece que a coisa está difícil ali. E por falar em solicitação de material, você sabe que texto é esse que o Paulo ia começar a escrever? Que texto é esse que começa desse jeito aí? Memo barra setor de pessoal. Eu já posso te adiantar que se trata de um memorando. Mas você saberia me dizer o que é um memorando? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Memorando. O que significa isso? Ah, certo. Memorando é um impresso comercial menor que uma carta usado para comunicações breves. No caso do memorando que o Paulo está escrevendo, trata-se de uma solicitação de material para o almoxarifado que foi pedida pelo seu chefe, o Luiz. E aí, estão gostando? Demais, Machado. Até agora está tudo bem. Só quero ver onde vai dar. Bom, isso eu não sei ainda. Mas me fala uma coisa. Vocês prestando atenção mesmo na minha história? O que é isso, Machado? O que você está querendo dizer com isso? Não, é que eu estou com algumas dúvidas. Eu não sei se a história está ficando clara. Como é que a gente pode te ajudar a tirar essas dúvidas? É só ir respondendo algumas perguntas que eu fizer. Pergunta número um. Vocês se lembram? A história começa com os nossos personagens batendo o cartão de ponto na portaria da fábrica. No que é que o Paulo estava pensando antes de ir para a sua sessão? Ah, essa é fácil. Ele estava pensando naquela oferecida da Virgínia, é claro. O homem só pensa nisso mesmo. Nem todos. Nem todos. Sei. Ô, Alencar. Manda. Todo dia quando chega na fábrica, a Virgínia realiza uma série de ações. Que ações são essas? Ah, essa eu me lembro bem. Ela chega, coloca a bolsa sobre o balcão, tira o crachá e prende-o na blusa. Depois, abre um largo sorriso, bate o cartão e diz Bom dia, gente. Mas me fala uma coisa, Machado. Eu vi que tem um almoxarifado aí nessa história. Almoxarifado, Cecília. Eu sei o que significa um almoxarifado, meu amor. Mesmo porque eu já até trabalhei em um. Lembra? Mas eu estou curiosa para saber o que o dicionário diz dessa palavra. Tá. Almoxarifado 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 Substantivo masculino 1. Cargo ou função de almoxarife 2. Área de jurisdição do almoxarife 3. Depósito de objetos, materiais e matérias-primas Você viu, Cecília, que a palavra almoxarifado tem três significados. Dá uma olhada nessas frases aqui e vê em que sentido ela está sendo usada. Vamos lá. Paulo dirigiu o seu memorando ao almoxarifado Nesse caso aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Bom, nesse caso, a palavra almoxarifado tem o sentido de área de jurisdição do almoxarife, certo? Certo. Agora é com você, Alencar. Os materiais encontravam-se no almoxarifado. Essa é fácil. Aí a palavra almoxarifado quer dizer Depósito de objetos, materiais e matérias-primas. Perfeito. Agora o último exemplo. Alberto Santos assumiu o almoxarifado há poucos meses. Bom, aí eu não tenho dúvida. A palavra almoxarifado indica cargo ou função do almoxarife. É isso aí, garotinha. Como você pode perceber, existem várias palavras que têm mais de um sentido e muitas delas têm um sentido literal e outro figurado. É o caso da banana, por exemplo. Olha só como é que banana pode ser usado em dois sentidos. Vamos ver como o pessoal daqui sabe disso. Você sabe me dizer o que é uma banana? Uma banana é uma fruta. Nesse caso, ele usou a banana no sentido literal da palavra, que é uma fruta. Agora eu vou perguntar pra você, você sabe me dizer o que é um banana? Um banana é um palerma, um bobo. Nesse caso, ele usou o sentido figurado, que quer dizer palerma, um bobo, que não é o sentido literal da palavra, que quer dizer fruta. E aí, deu pra entender o que quer dizer sentido literal e sentido figurado? Então vamos conferir um pouquinho, vamos voltar pra história do Machado. Não tem mais jeito. Paulo está irremediavelmente apaixonado. Ela se afasta e seu pensamento voa. Um pensamento que é bruscamente cortado pela voz de Marcos. Muito bonita. Muito bonita. Nós continuamos aqui com o nosso amigo, que agora vai provar que ele entendeu definitivamente esse negócio de sentido literal e sentido figurado. Tá pronto? Tô pronto. Então eu vou ler as duas frases. A primeira é, a voz de Marcos corta o fio de pensamento de Paulo. A segunda frase é, Paulo cortou um pedaço de fita adesiva. E agora, em qual dessas frases o verbo cortar está no sentido literal? Segunda. E em qual está no sentido figurado? Primeira. Certíssimo. Muito bem. E pela sua resposta certa, você acaba de ganhar aqui uma dozea de banana. Segura que tá pesada. Parabéns. Agora me diga uma coisa, Machado. Duas. Eu reparei que no começo do texto, você colocou todas as ações da Virgínia no presente. Dá pra reescrever colocando a ação no passado, no pretérito perfeito? Claro que dá. E como é que ficaria? Vamos lá. Naquela manhã, ela chegou ali na entrada principal. Pôs a bolsa em cima do balcão, tirou o crachá, prendeu na blusa, deu um sorriso pra todos, bateu o cartão e disse, bom dia, gente. E eu também tenho uma dúvida. E qual é? Eu vi aqui no seu texto que quando a Virgínia diz, bom dia, gente, você colocou essa fala entre aspas. E que quando o Marcos e o Paulo chegam na sala deles e cumprimentam o chefe, também dizendo bom dia, você mudou de linha e colocou travessão. Por que essa diferença? Por que um bom dia tá com aspas e o outro tá depois do travessão? Por quê? Você quer saber mesmo? Então vamos pensar um pouco. O que acontece aí é o seguinte. A fala da Virgínia está entre aspas e na mesma linha, porque a fala dela, na verdade, está dentro do pensamento de Paulo. Isto é, é Paulo quem está contando o que ela diz. Já neste caso aqui, quando o Paulo dá bom dia pro seu chefe, foi usado travessão e foi criado um novo parágrafo, porque é o próprio Paulo quem está dizendo bom dia. Por isso, cada vez que aparece um novo travessão, temos uma nova fala de alguém. Entendeu? E aí, Cecília, deu a perceber a diferença entre as aspas e o travessão? Agora sim. Mas me fala uma coisa, não dá pra gente avançar aí nessa história? Não é possível que ela só vai ficar assim, né? É verdade. O Paulo vai ou não vai conquistar a tal Virgínia do almoxarifado? Tchan, 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 tchan. O que será que vai acontecer? Não percam a emocionante continuação da nossa história no nosso próximo encontro. Ah, não, Machado. Fala agora. Infelizmente agora não vai dar. Por que não? Porque nem eu sei o fim da história ainda. Agora, se vocês me deixarem escrever, amanhã todos ficamos sabendo. Tá bom? E então, gostou dessa aula? Só que ela não fica por aqui, não. Você sabe que nós ainda temos mais duas pra completar o nosso módulo. E aí sim. Ih, será que é isso mesmo que eu tinha pra dizer? Ih, como é que será que eu vou dizer isso? Bom, na nossa próxima aula, a gente resolve esse problema. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto